Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um novo sistema de fazer alporquia. Eu vi aí um vídeo mostrando esse sistema de alporquia e ele mostrou que enraizou muito bem e tal, eu achei muito interessante e aqui eu vou fazer um teste, eu vou fazer um teste, eu vou colocar aqui esse novo sistema e vou mostrar para vocês e aí nós vamos acompanhar para ver se está tudo certinho, se vai dar tudo certo mesmo conforme foi o vídeo que eu vi aí no YouTube, tá bom? Até parece que foi um vídeo até do exterior, não foi daqui do Brasil não, mas tem um também aqui do Brasil. Eu vou mostrar para vocês e aí vocês vão me acompanhar para nós ver se isso aí vai dar certo mesmo. Então aqui eu vou fazer nesse ponto aqui, nesse pequeno galho aqui, eu vou cortar aqui, diminuir o tamanho dele aqui também, para não estar puxando muito a planta e vamos providenciar para que ele possa fazer o enraizamento aí nesse ponto. E aí vamos preparar esse galho aqui, retirar essas folhas aqui que só serve para atrapalhar. Preparando ele bem preparado, vou deixar ele enraizar aqui no ponto que eu quero. Vamos fazer esse novo sistema aqui, quer dizer, novo para mim, né? Pode ser que às vezes alguém já tenha feito bastante. Então vamos fazer aqui, vou tirar essas folhas para poder auxiliar melhor. Vamos fazer nesse ponto aqui. Preparar aqui o local. Aqui nós vamos descascar aqui, deixar uns 5, 6 centímetros aqui. Poder fazer onde vai sair as raízes. Tirar bem, não pode deixar nenhuma comunicação com a parte de baixo para de cima. É uma folha aqui, é bem simples de fazer, viu? Muito boa. Chegar um pouco, mas dar um zoom aqui, para que vocês possam ver melhor. Deixa eu localizar bem a câmera. Aí vocês vão ver bem como vai ser feito esse trabalho aí. Bem pessoal, aqui é o seguinte. Você vai pegar aquele açafrão da terra. Se você não tiver o pó, você pode pegar o isoma dele. E moer bem moído, assim, colocar aqui, ó. Para colocar aqui no galhinho aqui, ó. Abraçar ele aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai enrolar ele aqui no galho, aonde você descascou, para poder criar a raiz. Você vai enrolar aqui uma massa de açafrão da terra. Você vai fazer isso aqui, ó. Enrolar ele bem enrolado aqui. Agora você vem com esse papel toalha e vai fazer aqui uma bandagem. Vai enrolar o papel toalha aqui. Fazer isso aqui, ó. Vai enrolar bem o papel. Enrolar umas três, quatro folhas. Pode ficar bem firme aqui, ó. Dobre ele aqui no meio. Para poder fazer essa bandagem aqui. E aí você vai enrolar ele aqui bastante. Vai ficar bem firme. Pode fazer aqui uma... Bem grosso aqui, viu. Que é onde as raízes vão... Vão ficar aqui no... Nesse papel aqui, ó. Vamos fazer mais. Cortar ele bem aqui. Vamos fazer mais aí. Fazer uma bandagem bem forte aqui, ó. Enrolar bastante papel mesmo, hein. Vai ficar grosso aqui. Pelo menos... Quatro, cinco centímetros de diâmetro aqui, ó. Bem apertado. Mais que puder aqui, ó. Agora nós vamos... Providenciar aqui o... Vamos providenciar agora uma amarração aí. Pegar essa fita agora. Vamos colocar uma aqui na parte de cima. Uma aqui na parte de cima e a outra aqui na parte de baixo. Esse trabalho aqui que nós vamos ter que fazer, ó. Vai bem apertado aqui. Também. Isso aqui é uma portinha especial, viu. Para não pegar aqui o... O fitilho, o plástico. Aqui onde nesse copo onde foi socada a cúrcuma, que é a safrão da terra, ele vai pôr água e aproveitar para molhar ali. Vamos colocar aqui agora. Molhar bem esse papel aqui agora. Deixar encharcar bem, mas bem mesmo. Colocar água até ele parar de... Descer, né. Encher de água mesmo. Aproveitei a água com... Restinho da... Do açafrão da terra que foi batido aqui nesse copo de plástico. Acho que é um copo de plástico. Que é próprio para a gente fazer isso aí. Agora vamos lacrar a parte de cima. Aí está pronto. Agora eu vou passar aqui um... Passar aqui um plástico só para... Ajudar a Naná... Segurar mais a água aqui dentro. E aí está pronto o serviço. Está pronto aí, ó. Essa alporquinha. Agora nós vamos aguardar. Aqui é 40 dias. Tem que ficar aqui. 40 dias. E aí nós vamos ver o resultado dessa alporquinha aqui. Eu acredito que vai dar boa. Vamos ver. Então, pessoal. É isso aí. Esse sistema de alporquinha aqui. É um teste que nós estamos fazendo. Mas eu já vi um canal que ele mostrou. Deu certo. Então, agora aqui vai ficar 40 dias aqui. Então, você que se escorregou e caiu no canal. Clica aí no sininho aí. E se inscreva para você acompanhar o resultado desse aqui. E outros resultados que eu tenho que mostrar para vocês de outras plantas também. Então, vocês vão me acompanhando. Isso aqui é uma que eu estou fazendo. Se você quiser fazer aí, faça desse jeito. Aproveita fazer agora também. Porque quando for na época, a gente vai retirar e vai verificar as raízes um junto com o outro. Tá bom? Então, está aqui. E aí vocês mandam para falar para mim se funcionou, se não funcionou. No de vocês, se fizeram ou não fizeram. Aí vocês entram aí nas mensagens aí e passam para mim. Se você vai fazer também ou vai aguardar o resultado dessa aqui. Ou se você já viu ou já fez assim. Tá bom? Então, estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. E até o próximo encontro. Até lá. Aí nós vamos verificando o resultado das plantas aqui. Fiquem com Deus.